Um acidente entre dois caminhões interditou parcialmente a rodovia Castelo Branco, sentido capital, na altura do KM 88. Mano, dois caminhões enormes. Como é que foi o acidente? Você vai saber agora na reportagem de Basílio Magno. Ele foi destacado para esta pauta logo cedo. Vai, Basílio! Essa é a situação barazal do caminhão bitrem que bateu contra o caminhão de frangos. O caminhão que carregava 4 mil frangos é aquele amarelo ali. Olha a situação, barazal. Vários frangos espalhados por aqui. Ainda a gente pode perceber, ainda algumas aves tentando se abrigar embaixo do caminhão bitrem. Foi um acidente grave por pouco, barazal. Não tivemos mortes aqui. A imagem impressiona. A cabine do caminhão bitrem ficou completamente retorcida. O veículo carregado de açúcar bateu na traseira desta carreta, que transportava frangos. Apesar da violência da batida, o motorista do bitrem teve apenas escoriações na perna. Ele disse que não percebeu que outro veículo estava parado. O caminhão carregado de frangos vivos seguia de Urupês, no interior do estado, para a capital. Segundo a polícia rodoviária, o veículo quebrou no quilômetro 88 da Castelo Branco. Teve essa pane mecânica e estacionou no local, sinalizando com pisca, alerta do veículo e a lanterna do veículo também. Alegou o condutor do bitrem, do Volvo, que ele visualizou esse veículo na longa distância, porém não sabia que estava parado. Ailton não ficou ferido. Ele levava os frangos para um abatedouro na capital. Graças a Deus estou aí com vida, né? Felizmente que não aconteceu o pior. Morreu ninguém, está todo mundo em paz aí. A Jennifer vinha de carona com os filhos no caminhão junto com a Ailton. Ela e as crianças nada sofreram. Foi um susto só. Tudo bem agora? Tá, graças a Deus sim. A pista ficou parcialmente interditada para a transferência de parte da carga para outro veículo. Muitas aves morreram durante o acidente. Pena, hein? Que pena. Muitas aves morreram. Mas a vítima, as crianças estavam no caminhão de frango, certo? Pode colocar a imagem aí de novo? Estavam na carona? Pô, poderia ter acontecido o pior. Essa daí tá viva, né? Essa galinha tá. Essa daí tá. Tá viva. Várias galinhas ficaram, várias galinhas ficaram espalhadas até mortas e outras vivas. Olha só o estado do caminhão. Que impressionante esse acidente. E você vai ver que se ele pega em cheio o caminhão de frango, poderia ter provocado um acidente muito pior, com mortes inclusive. Que sorte não ter tido nenhum ferimento mais grave, inclusive com crianças, as galinhas. Eu preciso registrar, nós tiramos da reportagem. Mas teve gente que começou a roubar os frangos. Começou a levar os frangos pra casa, as galinhas pra casa. Começou a roubar a carga de frango. Teve gente que roubou a carga de frango. Você não pode fazer isso. Aliás, isso é crime. Se a polícia pegar, você pode ser indiciado criminalmente. Olha, por que eu falo que deu sorte? Porque pegou só o pedacinho da ponta do caminhão. Do caminhão de frango. E depois o bitrem aí, que é chama, né? Que são duas carretas juntas. Acabou um pouco mais pra frente saindo da pista. E as galinhas que sobraram vão ter novas casas aí. Na verdade, essas galinhas aí também deram sorte, né? Porque escaparam do abate. Pelo menos, por enquanto. Porque tá vindo pra capital pra serem abatidas ou não. E aí, pelo menos, vão ficar em alguns quintais ali da residência. Mas essa foi o registro, a ocorrência que o Basílio Magno esteve pela manhã. E aí, pelo menos, vão ficar em alguns quintais ali da rua.